Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio, e eu esqueci de pôr a trilha assinada pra vocês. Vou pôr em um minuto, rapidinho. O vídeo de hoje é um ficção de debate. O anime específico dessa ficção de debate é One Piece e é o oitavo filme de One Piece. Esse oitavo filme de One Piece tem o nome de Episódio de Ela Basta. O sobrenome dele, o subtítulo é Sabaku no Ujo do Kaizu Kutachi. Em inglês vai ficar Episódio de Ela Basta. É... Desert... The Desert Princess and the Pirates. Que em português é a princesa do deserto e os piratas. Nossa, como eu sopro pra línguas estrangeiras. É... Vamos lá. Esse filme aqui, como vocês já viram pelo título, ele não é original. Ele é tipo uma compilação de uma saga inteira. Eu não sei quantas sagas tem Ela Basta, eu não vou ver. Quantos episódios... Quantas sagas... Quantos episódios tem Ela Basta, eu não vou ver. Eu não sei quantos capítulos tem Ela Basta, eu não vou ver. O que eu posso dizer é... Ele faz um bem bolado em uma hora e meia. A pergunta é... Dá pra fazer um bem bolado em uma hora e meia? A resposta é o filme. Dá. Ela se pergunta... Fica bom? A resposta é o filme. Até que fica. Até que fica. O problema maior desse filme é que ele é completamente feito, pra quem já viu, Ela Basta. Ele é um filme extremamente de nostalgia. Ele foi feito... Em dois... Que ano que ele é? Pera aí. Vou ver o ano dele aqui. Ele é de 2007. Eu não sei qual ano que Ela Basta sai, mas eu acho que tipo... Não mais do que 2002, 2003. Eu acho. Ou 2004. Ele é tipo um filme muito recente de nostalgia de dois, três anos atrás. É tipo... Não faz sentido. Mas tudo bem. É... Levando isso em consideração também. Esse filme... Ele é praticamente um remake da saga inteira. Com os melhores momentos. Um pouco melhor animado, provavelmente. Com alguma coesão. Alguma retransformação aí, aqui, ali. Alguns detalhes artísticos da hora que colocam no filme, que é bonito de ver. A arte do filme tá legal. Mas ele é praticamente a mesma coisa que o arco de Ela Basta. Então... Ele não traz nada de novo. Isso é bom e isso é ruim. É bom porque... Cara, é legal você ver um filme compilando um arco. É ruim por quê? Porque ele não é um filme. Ele é um monte de... É um recorte. É uma edição de uma saga. Então ele não é bem um filme. E isso é estranho. Todos os filmes de One Piece tiveram por proposta fazer uma história original. Por pior ou melhor que isso seja. Por um resultado que aconteça. De melhor ou pior. É interessante você ver o esforço. Você vê uma história paralela. Você vê... Coisas diversas acontecendo. Personagens diversos aparecendo. Às vezes bons filmes. Que nem o anterior, que foi o nono. Não, não. O sétimo. Não é o próximo. O sétimo. O sexto foi um bom filme. O quarto foi um bom filme. E os outros mais ou menos. Então é legal fazer coisa nova. Mas dessa vez, por algum motivo... Não é um motivo que eu vou criticar também. Eles têm todo o direito de fazer o que eles querem fazer. Eles fizeram um remake da saga de Alabasta. Que é uma saga ótima. Alabasta é quando o Anipis se engrena. Ele engrena um pouco antes, mas... É o ápice assim. Quando o Anipis começa a subir o degrau. Ele chega em Alabasta e bate com os dois pés. Aí eles chegam em Eneslog. A saga que eles resgatam a Robin. De novo. Aí ele chega em Marineford. De novo. Então o Anipis tem essas pegadas de impacto. E Alabasta é uma pegada de impacto. Ele não é o melhor arco. Mas com certeza é melhor que Dress Rosa. Dress Rosa é um pouquinho estranho. Zou também é uma grande coisa. Tem ali o arco do CP9. Como é que era? Acho que é esse mesmo. Enfim. Marineford, Alabasta e Eneslog são os melhores arcos. Tem a prisão também. A resgate do Jinbei. Enfim, voltando. Dá para fazer outro filme sobre outros arcos. Quando você pensa em um grande panorama de One Piece. Ele tem momentos muito bons e arcos que são mais cativantes. E ela basta com certeza um desses. A Vivi, cara. Ela mata a pau. É um baita personagem. E a situação do Crocodile. O Crocodile, a motivação dele, a construção do arco. Ele de fato é o vilão mais completo de One Piece até o momento. Depois tem também o Don Flamingo e tem outros vilões interessantes. Mas o Crocodile é muito bem feito com o arco dele em Alabasta. Então o que o filme traz? O filme traz a releitura do arco de Alabasta. Ponto. Vou passar as imagens para vocês porque são muito bonitas. E tem 50 que depois eu passo o resto na mão porque eu tirei mais imagens do que devia. Mas enfim. O que é o arco de Alabasta? É a Vivi, a princesa de Alabasta, buscando ajuda. De qualquer um que puder ajudar ela. Porque o reino dela está quase entrando numa guerra civil. Por que está entrando numa guerra civil? Porque o Crocodile é um herói do reino dela. Ele tem uma organização chamada Baroque Works. Essa organização está como uma espécie de, digamos, força paralela. Um herói paralelo. Um bando paralelo ali na situação. Fazendo suas jogadas por baixo dos panos. Para derrubar o reino, o reinado, a monarquia Alabasta. O que eles fazem? Eles pegam um pó proibido. Que é o pó da chuva, da dança da chuva. Esse pó proibido, quando jogado na atmosfera, ele suga a toda a umidade ao redor. Dos terrenos ao redor. E concentra no ponto onde ele foi jogado. E Alabasta, no reino principal, que eu não vou lembrar o nome agora. Que é a capital, que tem vários nomes, várias cidades. A capital começa a chover direto. E todo o reino em volta, que é o reino como um todo. Entra numa baita seca. Assim, catástrofe de vida mesmo. Onde as pessoas começam a entrar em morte. Porque os oásis vão secando. Porque o fluxo hídrico vai secando. Alabasta é um deserto. A saga inteira é um deserto, mas ele é deserto. Mas... Quando as concentrações de chuva ficam num ponto só. E só a capital tem água. Porque o Crocodile está fazendo esse esquema. Para fazer com que os rebeldes, que são pessoas insurgentes. Miseráveis. Que estão sofrendo e morrendo há anos de falta de água. E estão vendo o rei como um tirano. Então o Crocodile vai fazendo com que a população vá contra o rei. Para ter uma guerra civil. A Vivi percebe. Entre outros membros ali da corte. E o que ela faz? Começa a investigar. Eu não lembro a certa complexidade do arco. E o filme não passa essa complexidade. Porque o filme é um recorte. Mas seguindo. Ela vai e acha os piratas chapéu de palha. Tem o Mr. 3 que nem aparece no filme. O filme é que ele é nocauteado pelo chapéu de palha. Numa ilha antes. Ele nem dá um sinal dele no filme. Mas enfim. A Baroque Works é formulada por vários membros com numerações. E com nomes de... Sei lá. De dia da semana. Tem o Mr. 3. Tem o Mr. 2. Tem o 3. O 10. E sei lá quem. E tem a Mr. All Day Sunday. Não sei. O nome da Nicole Robin lá. Não lembro. Essas coisas são detalhes. Enfim. São vários codinomes. Para a hierarquia dos membros. E o quão próximo eles são. Do chefe Crocodile. A Robin está ali meio que. Digamos. Fazendo um contrato com o Crocodile. Porque ela tem curiosidade em ver. Em ler Ponegrifes. É o começo da saga dos Ponegrifes. E o Crocodile ele quer. Ela literalmente para ler os Ponegrifes. Que ele não sabe ler os Ponegrifes. E ele quer a arma Pluton. A arma Pluton. Uma arma lendária. Um grande navio de guerra. Feito no século perdido do One Piece. Tem uma lenda enorme. Pesquisem no Wikipedia do One Piece. Hein. Tem um Wikipedia do One Piece. Arma Pluton. Pesquisem um Crocodile. Pesquisa os detalhes aí. Porque não tem como ficar falando tudo aqui. Enfim. Aí o que acontece. A Nekorobi tem um contrato com um Crocodile. Tá ali de boas. A Vivi vai lá. Busca o Luffy. Vira membro do Chapéu de Palha. Tem toda aquela interação. Aquela coisa incrível que é a Vivi dentro do grupo do Chapéu de Palha. Toda a construção do arco dela. Tem o Karu. Tem os outros personagens. Tem o Garaman que nem aparece no filme. Tem outros personagens que tem um destaque pontual de dois minutos no filme. Tipo o águia lá. O chacal. Mesmo o próprio cobra que é o rei do negócio. Que é o imperador. Tem quase nada de tempo de tela. O Rebelde. Que é o quase amigo de infância. Namorado da Vivi também. Não tem tempo de tela. Vocês viram na imagem agora. Os coadjuvantes do bando do Crocodile. As lutas do anime são muito maiores. Então eles tem muito mais desenvolvimento. E aqui eles não tem desenvolvimento nenhum. Eles são simplesmente lutinha pra passar em frente. Então é uma coisa bem condensada. Mas bem condensada. Que pega só a essência do negócio. Só os ossos do negócio. Deixa bonito. Repagina e joga pra gente. É feito pra fã. É a saga da Vivi. Trazendo o chapéu de palha pra ela. Basta. Pra ela. Pra eles baterem no Crocodile. Baterem no bando do Baroque Works. Que é o bando do Crocodile. Desmantelarem o plano do Baroque Works. E do Crocodile. E acabar com a Guerra Civil. O que é que a Vivi quer? Acabar com a Guerra Civil. Ou seja. Não fazer o povo dela entrar em chacina. E é isso que serve o negócio. Falando só do filme. Porque realmente eu vi esse arco faz tantos anos. Eu acho que em 2000. Bolinha. Que eu vi esse negócio. Eu não lembro o Bulhufas. Eu não li o mangá de novo. Eu não lembro o Bulhufas. Eu só vi o filme. E o filme não funciona como um filme. Porque é um resumão. Então eu não lembro direito. Eu sei da arma do Pluton. Eu sei do Crocodile. Das motivações do Crocodile. Eu sei do grande reinado. Que é o Alabasta. Que é um reinado. Um dos reis vinculados. A criação. Da. Dos. Dos. Dos Tenriubitos. Só que são daqueles que não foram pro Tenriubito. Ou que não foram pra ascendência. Eu não lembro o nome do negócio lá. É. Reverie. Não foram lá pra aquele lugar onde tem a Reverie. Lá. Aquele país onde moram os Tenriubitos. Cara. Eu sorriu pra essas lembranças pontuais. Enfim. Pegada é. Alabasta é um reino muito importante. Milenar. Esse é o ponto central. E ela tem a ver com o esconderijo do Poregrife. E o esconderijo da arma Pluton. E o Crocodile só tá ali. Ele era um Xuxibukai. Nessa época. Manipulador de areia. Ele tem uma Logia de areia. Todo mundo sabe disso. E. A Logia de areia dele tem um defeito grotesco. Molhou. Ele volta. Ele perde o poder da Logia. Assim. É tipo. Uma Logia mais fraca que tem. Ela é grotescamente. Útil. A fraqueza dela é absurdamente. Idiota. Tanto é que o Luffy só ganha dele. Logicamente. Porque não tem hack aqui. Não tem nada. Só explotaria ainda. O Luffy só ganha dele na Força Bruta. Sem ter o Gear Second ainda. Nem nada. Nem isso tem. Ele ganha literalmente do Crocodile na porrada. Porque o Crocodile fica úmido. Assim. Tipo. É. Pra um começo de história. Pra aventura. Tem que ter essa desculpa. Porque cara. Não dá pra bater no Crocodile. O Crocodile é uma droga de uma Logia. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é representado de maneira tão frágil. Ele é um Shibukai. Ele é representado de maneira tão frágil no anime. E no Nagata. Enfim. Na história em geral. E. É meio frustrante na verdade. Depois de você. Depois que você avança muito no NPC. Fica frustrante. Quando você vê no. Na pele ali. Na saga de Alabasta. É meio tranquilo. Mas enfim. Então essa saga é aquela compilação. Da Vivi. Fazendo lá. Aquele bem bolado. Junto com o chapéu de palha. Aí tem as lutinhas do dia. O Zorro vai lutar contra o cara lá. Que é o número um. Acho que é o número um. Não sei. Número um ou dois. Que é uma. Com uma nome de lâmina. Que é muito interessante. E o Zorro aprende a cortar metal. Lutando com esse cara. Que é muito interessante. Eu luto do Bon Clay. Com o Sanji. O Bon Clay. Ótimo personagem. É um ícone de One Piece. Todo mundo. Amo o Bon Clay. Eu também amo o Bon Clay. Ele tá aqui. Porque ele era um dos. Dos Barack Works né. Ele era um Mr. 2. 2. Acho que era 2. Não tenho certeza. Ele tem a luta da Luta do Sanji. Com o Wakama Wei lá. Que é a arte marcial. De Karate. Do. Dos Wakama. Que é. Qual o nome? É travesti? Acho que é travesti. Desculpa. Eu não lembro. Aí tem. Aqueles outros personagens interessantes. Tipo a luta do Zop. Com o ouro. E a parceria dele. Com o Chopper. É fenomenal. Tem a luta do Luffy. Com o Crocodile duas vezes. Tem a Nkrob salvando o Luffy. Depois o Luffy. Batendo de novo. No Crocodile de frente. Como sempre. O Luffy. É incrível. E essa luta. É muito boa. Uma das melhores lutas que teve. Ainda mais. Por ser dado. O início de One Piece. Junto com a do Park. Do Arlong. Que é uma ótima luta também. Depois tem outras. Ótimas lutas também. Tipo. Quando ele pega. O Gur. O Gur. Ford. Ele bate no Don Flamingo. Enfim. Vai pra frente na One Piece. Voltando. Pegada é. É bom cara. É bom. Ela Basta é um arco muito bom. O filme é bom. E não é ruim cara. Esse que é o problema. Ele funciona. Porque você já viu One Piece. Esse filme. Se você ver esse filme. Sem conhecer. Ela Basta. Cara. Esse filme é uma bosta. É tipo. É um recortão. Assim. Não tem como você dizer que isso aqui é um filme. Ele não é mal dirigido. Mas cara. Tem uma hora e meia. Compilando. Sabe-se lá. Quantos. Fucking. Episódios. Episódio One Piece tem 20 minutos. Ela Basta uma saga que tem no mínimo 30 episódios. Em uma hora e meia. Você tem 20. 40. 60. Você tem 5 episódios. 4 ou 5 episódios. 5 episódios. Resumindo. Ou seja. Um filme de uma hora e meia. Resumindo em 5 episódios. O que seriam 30. 30 e poucos. 40 episódios. Assim. É insano. Não dá. É impossível. Entendeu. É um recorte. É só essência. Só esqueleto do negócio. Mas. Eles resolveram fazer esse filme de nostalgia. Respeito. Vou cortar aqui. E eu vou gravatar para vocês. Para vocês verem errado. As imagens. É. Através daqui. Tem mais imagens. Enfim. Dá para fazer. É feito. E o filme está ali. E a gente vê o filme. É bom para a nostalgia mesmo. É feito para a fã. Lembrar. Do como One Piece é legal. E para introduzir a Robin. Para introduzir. Enfim. O Pluton. Que é a grande arma de destruição em massa. Um Shishibukai. Que nem o Crocodile. É. Um reinado. Inteiro. Que no outro não tinha reino. Acho que esse é o primeiro reino. Que o Luffy realmente fez o pé. O Arlong. Acho que não era um reino. Era uma ilhota. Mas esse é um reino mesmo. É um reino de verdade. Então é uma coisa mais importante. Só tinha mais dez imagens. Parece que tu vai repassar as outras. Vou voltar até. Então. E lá. Pausa. Mas então. Essa imagem é icônica. Todo mundo conhece essa imagem. É icônica. Icônica. E aliás. Você é a capa do artigo. Provavelmente. Voltando. Então é mais ou menos isso. É um filme bom. Mas só é bom. Para quem já viu. Entendeu. É um bom. Do tipo. Vamos ter nostalgia. Acrescer o coração. E você chora no filme cara. Porque o filme é emocionante. O filme é absurdamente bonito. É absurdamente nostálgico. É impactante. Você vê o Luffy ali lutando. A Vivi está demais no filme. Ela está com destaque genial no filme. E você vê a Vivi destaque na tela o tempo inteiro. Tentando lutar pelo reino dela. E o Luffy metendo porrada no Crocodile. É legal. Entendeu. É muito legal. Mas é frustrante. Deixa quieto pessoal. Já deixou. Já virou as imagens. É muito legal. Assim. Mas tem esse defeito de que. Ele não é um filme. Essa porcaria não é um filme. Estritamente falando. Instrito senso falando. E é isso que me incomoda. Ele também não tem como ser. Porque ele é literalmente. Um remake. Condensado. Da saga. Ponto. Final. Isso é irritado. Isso me deixou frustrado. Mas não tem nada de errado em fazer isso. É feito para fã. E eu estou sendo chato aqui. Enfim. Esse é o filme 9. Porque ele é dito como um filme. O filme 10 em diante. É aquelas grandes épicas sagas de um vício. Daqui a pouco você chega no Strong World. No One Piece Gold. No filme Z. Que são os filmes de bilheteria de One Piece. São filmes meio que famosões. Que eu vou ver. Eu não vi ainda. Tem que ver para ver como é que é. E esse aqui. É aquele filme de transição. Que marca onde. Para de ser ova de vez. Porque não tem mais essa estrutura. Mas. Eu não sei como são os outros filmes. Eu estou dizendo de maneira aleatória aqui. Mas eu acho que vai ficar um pouco mais. Mais. Canônico. Entre aspas. Porque tem até personagem. Que é canônico. Mas secundário. Bem secundário. Uma piece que aparece nos outros filmes. Esse filme. Ele é canônico. Porque ele é um remake. E os outros. Não são. Canônico. Nem lascando. Não estão parte. Do centro da história. Do eixo da história. Eu não sei cara. Eu não sei realmente falar. É um filme. Gostoso de ver. Se você já viu o arco. Se você nunca tivesse visto. Uma piece na sua vida. Esse filme aqui. É tipo. Não serve para nada. Ele só serve para quem. Já viu. Ponto final. Eu estou me repetindo. Eu sei. O que mais eu posso falar do filme. Ele é lindo. Ele é o anime. Então. Não erra. Não tem como errar. Assim. Tipo. É confuso. Esse filme. É realmente confuso. É realmente frustrante. Além de confuso. Enfim. Essa aqui. Vai ser a FD de One Piece. Do filme. Oito. Deixa eu ver aqui. Não sei qual. É o oito. Oito mesmo. É a princesa do deserto. E os piratas. Do chapéu de palha. E temos personagens. Que eu não lembro o nome. Que nem os coadjuvantes. Do grupo do Barack Works. Eu só lembro do Mr. 3. Do Mr. 2. Que é o Bon Clay. Da Robin. Que além do sobrenome dela. O codinome dela. Em Barack Works. O rei cobra. Tá aqui também. Mas não fala quase nada. É. É isso pessoas. Não tem nenhum destaque para os personagens. Mas. Porque o destaque fica todo com. Com a Vivi. Principalmente com a Vivi. E um pouquinho. Nas lutinhas aqui ali. No Zop. Um pouquinho na Nami. A Nami dá dó. Essa luta da Nami. Dá muita dó cara. Apanha. Cacete. Ela tudo sangra legal. Ela tudo zorra legal. Ela tudo zorra legal. Mas é aquele esquema cara. É tudo resumidão. É tudo condensadão. Embora seja bonito. É. É efêmero. E é. É isso. Fica lá por aqui. Vai não me entender mais. Eu estou me enrolando. Você deve estar ficando com raiva. Já estou falando. Enrolando aqui. Esse vídeo à toa. Obrigado por me ouvirem pessoas. Até o filme 9 de One Piece. Que eu não sei. O que vai acontecer com ele. Intercalado. Antes do filme 9. Um outro artigo. De um outro filme. Que eu também não sei qual fazer. Eu estou bem exausto. Atualmente. Mas a vantagem de estar exausto. É quando você. Vai na cama. Fecha o dono na cama. Você capota. Então. Estamos aí. Trabalhando pra caramba. E tentando manter. Os artigos. E os reviews de filme. As vezes. Uma review porcaria. Que nem essa. Mas. Foi mal. Mas é isso aí. Sou grande fã de La Basta. Mas não dá cara. Não dá. Como o filme. Eu estou. Só não critico. Como o filme não vai. Como nostalgia. Tudo ótimo. Como o filme não vai. Falou pessoal. Até mais aí. A gente se vê.